Escute só, isso é muito sério. Anda, escuta, que isso é sério. O mundo está tremendamente esquisito. Há dez anos atrás, o Leon me disse que existe uma rachadura em tudo e que é assim que a luz entra. Não sei se entendi. Você percebe alguma coisa entre falhas e a iluminação? Aliás, me diga, você percebe alguma coisa de carpintaria? Você sabe por que meter um boi naquele estábulo ao invés de um pequeno rinoceronte? Deve ter tido alguma coisa a ver com a geografia. Ou com os felizmente insolucionáveis mistérios que só podem vir do misticismo asiático. Um boi é um bicho tão inexplicável? Ainda bem. O amor é um animal tão mutante, com tantas divisões possíveis. Lembra daqueles termômetros que a gente usava na boca quando éramos pequenininhos? Lembra da queda deles no chão? Então, acho que o amor quando aparece é em tudo semelhante à forma física do Mercúrio no mundo. Quando o vidro do termômetro se quebra, o elemento químico se espalha e então ele fica se dividindo pelos salões de todas as festas. Mercúrio se multiplicando. Acho que deve ser isso uma das cinco mil explicações possíveis para o amor. Ah é? Eu gosto de você. A luz entrou torta por nós adentro, mas olha, eu gosto de você. A luz do verão passado quebrou o vidro da melancolia e agora ela fica se expandindo pelas ruas todas. Desde aquele outro lado do sol até esse tremendo agora. Hoje ainda faz bastante frio. As cinzas ainda não aterraram sobre as cabeças disfarçadas. Tem gente batucando suor e cerveja pelas ruas da nossa cidade sul. Na cidade norte, há ondas de sete metros tentando acertar no terceiro olho dos rapazinhos disfarçados de calbóis. O mestre ainda não veio decretar o começo da abstenção. E olha, a luz ainda está conosco. Sim, o mundo está absurdamente esquisito. Já ninguém confia nas imposições dos prefeitos. A esta hora na terra é um tanto carnaval, um tanto conspiração, um tanto medo, metade fé, metade folia, metade desespero. E provavelmente a esta hora uma metade do mundo está vencendo e a outra metade dormindo. Ainda há outra metade limpando as armas, outra limpando o pó das flores. Mas por causa do que me ensinou o místico, eu acredito que embora exista agora alguém profundamente acordado. Alguém que esteja vivendo entre um intervalo tênue entre o sonho e a agilidade. Suponho que ele saiba perfeitamente que este começo de século será o nosso batismo do voo para a nossa persistência no amor. João molhou a testa de Manuel. Os gritos das ruas molharam as testas de nossos corações. De que lado você está eu não me importo. De que garfo você come? De que copo você bebe? Que posto certo você escolhe? Qual é o seu orixá? Seu partido? Sua altura? De qual das suas cicatrizes você cuida? Que pássaro você prefere? Quem é seu pai? Qual o seu samba? Pinot noir ou chardonnay? Que protetor você usa? Qual é a sua pele? Seu perfume? Qual político? Quantos amores você sonha? Em que Fernando? Em qual ofélia? Em que cinema? Em qual bandeira? Em que cabelo você mora? Qual dos túneis de Copacabana? Rezo para os seus santos quando atravessar. É. É impossível viver no país de Deus. Isso eu te dou de barato. Mas atravessar o gramado de Deus em bicicleta? Isso não é impossível, não. Escuta. É sério isso. Andamos crescendo juntos. Distraidamente. As árvores crescem conosco. Nossa pele se estende. Nosso entendimento. Teso. Também. O século cresce conosco. O amor pelas ventas da cara do mundo também. Quando há um para um de nós dois, isso logo se vê. Não sei nada sobre a paixão. Suspeito que você também não. Mas começo a entender que o compasso da fé está mudando a passos largos. Dois para lá. Dois para cá. Portanto, escute. Isso é muito sério. Isso é uma proposta aos 30 anos. Agora que o Mercúrio assumiu sua posição certa, Vem comigo achar o meu trono mágico entre as folhagens. E no caminho até lá, vem dançar comigo. Vem. Fevereiro. Matilde Campina.